Olá! Seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Gian de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um dos jeitos mais fáceis, mais rápidos e mais seguros de você afinar o seu violino em casa. E digo mais, mesmo que você nunca tenha pegado um violino na vida, se você seguir o passo a passo que eu vou demonstrar aqui, você vai conseguir afinar o seu violino com muito mais segurança e com muito mais clareza de exatamente o que é que você tem que fazer. Vale sempre lembrar que, assim como eu, de vez em quando estouro cordas, é normal você estourar cordas do violino e você pode ficar tranquilo que geralmente, via de regra, você não vai se machucar caso uma corda estoure. Eu já estourei várias cordas, nunca me machuquei e não conheço ninguém que tenha se machucado. além de um susto, obviamente que dá porque faz um barulho de estouro, de certa forma, então você pode ficar tranquilo. Inclusive, para tirar o seu medo de estourar cordas, eu vou estourar uma corda aqui para você, para você ver que não é nada demais. As pessoas às vezes criam teorias de estourar cordas, ai meu Deus, porque eu estourei uma corda e não acontece nada demais além de um susto. É basicamente isso que acontece. Uma corda estoura, talvez pode acontecer do cavalete cair, mas aí é só você colocar ali de volta. Então eu fiz isso daqui só para você ver que está tudo bem caso estoure cordas. Se você seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui, as chances são muito menores de você estourar qualquer corda, mas vale sempre lembrar que é bom ter cordas reservas, das mais baratinhas mesmo, só para você poder continuar estudando. E se estourar, está tudo bem, não é o fim do mundo. Dito isso, vamos então ao passo a passo. Para poder afinar o violino, nós vamos utilizar um aplicativo de celular. Antigamente, quando eu comecei a estudar música, lá em 1999, nós usávamos um aparelhinho, que é um afinador eletrônico que a gente chamava. A galera que tinha mais dinheiro chamava de Korg, porque Korg era a marca de um afinador. Tem aqueles de grampo que você coloca aqui na cravelha para poder ir tocando, vibrar e te mostrar nota. Algumas pessoas colocam no cavalete, outras pessoas colocam na queixeira, mas como nós estamos no século XXI, a maioria desses afinadores eletrônicos está obsoleto, porque nós temos aplicativos gratuitos de celular, que inclusive captam muito melhor qual é o som que está saindo do violino, ou seja, lá do instrumento que você quiser afinar. Então sim, hoje em dia, os aplicativos de celular para afinar instrumento são muito melhores do que a maioria dos afinadores eletrônicos. Se você tem um celular Android, que tem um sistema operacional Android, eu indico que você baixe um aplicativo que se chama G-Strings. Então, G-Strings. E eu vou deixar aqui também na descrição ou no comentário fixado, para você poder clicar e já baixar esse afinador. E para quem tem iPhone, eu indico o afinador do Cifra Club. Pelo menos é o que eu indico nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E o que você mais quer de qualquer um dos aplicativos, seja qual você for usar, é que ele mostre a frequência das notas. Por que eu estou falando isso? Cada corda, então nós temos aqui no violino, da corda mais aguda para a mais grave, corda Mi, Lá, Ré e Sol. Cada corda, cada nota emite o que nós chamamos de frequência. Então, cada corda tem uma frequência específica. O que é essa frequência? Basicamente, é quantas vezes por segundo a corda vibra. A corda Mi, para sair esse som, vibra uma quantidade de vezes por segundo. A corda Lá vibra outra quantidade e assim sucessivamente. Cada som tem a sua frequência exata. E essa forma que eu vou mostrar para você de como afinar o instrumento, é uma forma que eu desenvolvi lá em 2015, para que os meus alunos online, os meus alunos à distância, conseguissem afinar bem o violino. E olha só que interessante, muitos lugares aqui no Brasil que tem aulas de violino e você vai lá para aprender violino, falam para você não afinar o violino em casa. E eu nunca entendi isso. Onde eu estudava, inclusive, também falava para não afinar o violino em casa. Claro, era um contexto de projeto social, os violinos não eram nossos, as cordas não eram nossas, se estourasse seria complicado poder repor. Porém, entretanto, todavia, quando nós estamos falando de alunos que têm os seus próprios instrumentos para poder praticar em casa, para poder levar para casa, não faz sentido você não saber afinar o seu próprio violino. Afinal de contas, você faz um dia na semana aula e os outros seis dias você vai estudar, você vai praticar com o violino desafinado. O que isso vai fazer com o seu ouvido? Isso vai estragando a sua noção do que é afinado, quando você está tocando com o violino desafinado. Então, todos nós devemos afinar o nosso violino todos os dias que a gente estiver praticando. Então, já fica aqui uma das coisas importantes. Nós vamos afinar o violino todos os dias. O violino vai cedendo a afinação todos os dias. E talvez você precise afinar o violino mais do que uma vez por dia, mais do que uma vez durante a sua prática, para ter certeza que a afinação está precisa. E com esse passo a passo você vai conseguir. Geralmente, quando as pessoas baixam um aplicativo, indo para o nosso passo a passo, geralmente, eu baixei aqui para poder mostrar para vocês, geralmente, quando as pessoas baixam um aplicativo como esse, esse aqui é o do Cifra Club, as pessoas olham a nota. Olham ali o A, B, C, D, E, F, G. E o jeito que eu vou te ensinar não é exatamente esse. Porque olhar a letra ou a nota vai fazer você estourar cordas com muito mais facilidade. Por quê? Olha que interessante. Isso daqui é uma nota lá. Isso aqui é uma nota lá. Isso aqui é uma nota lá. Isso daqui é uma nota lá também. Quando você está olhando pelo afinador, especialmente se você está iniciando, você não vai saber qual é o lá que está ali e você vai continuar apertando, procurando o lá ou a letra A, apertando, apertando, apertando. E quando você vê, você já passou. Você está indo em direção ao outro lá, que é esse lá aqui. Então, o que eu quero dizer é que existem vários lá no violino. Só que tem um, dois, três, quatro. E ainda tem mais um aqui assim. Então, tudo isso é nota lá. Então, não existe apenas uma nota lá no violino para você confiar apenas na nota que está falando que é ali. Porém, entretanto, todavia, cada altura tem uma frequência única. Esse lá aqui é 220. Esse lá é 440. Esse lá é 880. Esse lá é mil e tanto. Exatamente por isso, ao invés de nós usarmos o nome das notas ou a letra representante da nota, nós vamos usar única e exclusivamente a frequência. Você vai ignorar se está mostrando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não importa. Você vai ignorar se está mostrando A, B, C, D, E, F, G. Não importa. O que a gente quer ver é a frequência que está mostrando. Dito isso, cada corda tem uma frequência única. E quais frequências que nós vamos usar aqui para iniciar o nosso aprendizado? A corda mi. A gente vai buscar o número 660. A corda lá. Nós vamos buscar o número 440. A corda ré, nós vamos buscar o número 293. E a corda sol, nós vamos buscar o número 196. Anota essas frequências, porque essas são as frequências individuais de cada uma das cordas. Quando a gente fala que vai afinar em 440, 440 é só a nota lá. 440 é a nota lá. 660 é a nota mi da corda solta mi. 293 da corda ré. 196 da corda sol. Muito bem. Agora que eu sei isso, o que eu vou fazer? Caso você esteja iniciando no violino, você vai colocar o violino aqui debaixo do seu braço direito. Vai apoiar o indicador embaixo do espelho aqui. Embaixo do espelho. E você vai tocar cada nota assim com o polegar nessa região aqui do espelho. Com a digital do polegar. Desse jeito aqui, ó. Então, indicador aqui. E você vai fazer isso daqui, tá? Com o polegar. Por quê? Se você está iniciando do zero e você tentar afinar com um arco, como quem já toca há algum tempo faz. Não necessariamente ainda você vai conseguir manter um som consistente. Porque pra conseguir afinar, eu preciso conseguir manter o arco consistente na corda. Se eu não consigo manter o arco consistente na corda ainda, se fica algo... Ou qualquer outra coisa, não vai sair o som que eu preciso que saia, com a consistência que eu preciso que saia, pra eu saber se está afinado ou não. Bastante atenção no que eu vou falar. O jeito que você passa o arco também muda a frequência da nota. Também pode desafinar a nota temporariamente. Por isso que na iniciação, no início, nós vamos afinar por um bom tempo, inclusive, assim. No que a gente chama de pizzicato. Que é tocar com os dedos. Tá? Então, num primeiro momento, você vai afinar em pizzicato. Independente se você acha que já consegue tirar um som consistente com o arco ou não. Se você está iniciando, afine com pizzicato. Confia em mim, porque isso vai dar muito mais certo do que se você tentar com o arco num primeiro momento de aprendizagem. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo no seu celular. Se você está no Android, você vai abrir o G-Strings. Se você usa iPhone, você vai usar o afinador do Cifra Club. Eu vou deixar outras opções de aplicativos que fazem isso. O mais importante pro aplicativo que você vai baixar, seja ele qual for, é mostrar as frequências. Nesse caso aqui, a frequência é esse número que está logo abaixo da letra. Se eu tocar... Tá vendo? Ele mostrou ali, lá, 438. Essa frequência que está mostrando embaixo é a frequência que nós vamos usar pra se basear. Se está afinado, se não está afinado, você tem que apertar, você tem que afrouxar. Caso você baixe um outro aplicativo, que não esses que eu estou dizendo aqui, e ele não mostra essa frequência, ou essa frequência não muda conforme os sons que você está tocando, desinstala, instala outro que mostre essa alteração das frequências. Toquei aqui, por exemplo, a nota lá agora, né? E aí está mostrando aqui, ó, 439.3. Se está mostrando um número menor do que o que eu preciso, que é 440, o que eu vou fazer? Eu vou tensionar, eu vou apertar a corda. Como que nós fazemos isso? Se você tiver micro afinadores, quando estiver muito perto a afinação, por uma casa decimal, afinação, ou próximo disso, você vai afinar aqui pelos micro afinadores, que é pra quando a afinação está próxima, por isso micro. Se a afinação está mais longe, nós vamos afinar pelas craveiras. No meu caso aqui desse violino, eu não tenho micro afinadores nas outras cordas que não na corda Mi. Então eu vou precisar afinar na corda Lá. E aí vem uma coisa muito importante, que é motivo de muita gente estourar corda, inclusive, e poucas pessoas falam sobre isso. Quando está muito perto, igual aqui, né, como eu mostrei, ó, está 439.439.1. Quando está, assim, muito perto, eu não vou simplesmente apertar, girar a cravelha e apertar. Eu vou voltar um pouco, desceu mais um pouco, e aí eu vou um pouco. E agora passou um pouquinho, ó. Está mostrando 445. Aqui sim, agora eu vou afrouxar até eu ver ali. E agora está mostrando aí 440.4. Nesse primeiro momento, você não precisa encasquetar muito com esse .4, desde que esteja o máximo próximo possível de 440. Se conseguir 440 é cravado, melhor ainda, mas 440.2, .3, .4, 439.8, .9, né, perto do 440, para esse primeiro momento, está ok, porque vai ser bastante difícil deixar extremamente preciso, caso você não esteja acostumado a lidar com o instrumento. Afinou a corda Lá, você vai fazer o mesmo processo com a corda Mi, com a corda Ré e com a corda Sol. Lembrando que na corda Mi vai ser 660, na corda Ré 293, e na corda Sol 196. Importante, lembra de sempre que estiver apertando, tensionando a corda, volta um pouco, então gira a cravelha voltando um pouco, e vai um pouco, volta e vai um pouco. Sempre olhando no afinador para ver se está chegando. Volta um pouco, vai um pouco, volta um pouco, vai um pouco, quando você estiver apertando a corda. Na hora de afrouxar, é só simplesmente afrouxar. Quando a afinação estiver próxima, você pode usar o micro afinador, se estiver, no meu caso eu tenho aqui na corda Mi, mas se você estiver nas outras cordas, você pode usar o micro afinador. E aí eu vou revelar dois jeitos secretos, que você não vai achar em lugar nenhum, de você conseguir refinar a afinação, quando está perto, mesmo que você não tenha os micro afinadores. Mas para revelar isso, só é revelado quando você toca aqui no joinha. Então eu vou esperar você tocar no joinha, e só assim que vai revelar. Então a mágica aqui do YouTube, que ele sabe, na hora que você clicar no joinha, eu vou revelar a mágica. Muito bem, como é que nós vamos fazer? Se a afinação estiver passado, então por exemplo aqui, esse lá agora, está lá, 440, certo? Vamos supor que tivesse 444. Eu poderia simplesmente, olha só, pego a corda aqui do jeito que eu estou aqui, faço assim com ela um pouquinho, como se eu estivesse laciando a corda, e aí eu toco de novo, e olha só a mágica, olha lá, agora está 439.8, ou seja, eu desci 0.6 hertz a corda. Então caso esteja próximo, você pode usar essa estratégia de laciar a corda um pouquinho assim para o lado, nessa região aqui do espelho, não faz muito aqui, senão você vai tirar a corda do lugar dela, do cavaleiro, então faz aqui mais no meio da corda. E uma outra estratégia para quando a corda desceu, então por exemplo, vamos ver que frequência que está a corda ré, por exemplo. A corda ré está 293.7, 293 é o correto, tá? Se eu quisesse subir a corda ré, eu posso simplesmente aqui, na caixa de cravelhas onde está a corda ré, eu posso vir aqui e apertar a corda ré, que aí vai subir a afinação da corda ré. Olha a mágica. Olha lá, subiu para 297. Então basicamente é um jeito que você tem de subir a afinação quando está relativamente próximo. Então puxa a corda para descer a afinação e aperta aqui em cima para subir a afinação. Bastante atenção, no caso de descer a afinação fazendo assim, vai descer a afinação e vai ficar relativamente estável. No caso de subir a afinação, se você subir apertando aqui, pode ser que ela vá cedendo aos pouquinhos. Então é só para quando tem que afinar o violino rápido. E aí você foi lá, afinou cada uma das cordas do violino e na hora que você vai tocar, você vai se deparar, Jean, as cordas ainda estão desafinadas. Porque uma vez que você afinou cada corda na sua devida frequência, você precisa voltar e conferir novamente cada corda. Por quê? Vamos supor que você afinou lá a corda lá. Você afinou e vamos supor que está afinada a corda lá, afinou a corda mi, afinou a corda ré, afinou a corda sol. Quando você está no processo de afinar, se afinou a corda lá e está afinando a corda ré, a corda sol e a corda mi, você mudou a tensão que está aqui em cima do cavalete. Então, obviamente, você mudou as cordas que você afinou primeiro também. Você pode ter mudado. Especialmente se a afinação de alguma das cordas estava muito longe. Porque aí você teve que apertar bastante aquela corda. Com certeza vai ter mudado a frequência da corda que você já afinou. Então a gente vai afinando. Numa primeira passada, você deixa todas as notas perto. Se lá é 440, você deixa ali 438 ou 440. A corda ré é 291, você deixa ali perto. Aí depois você passa mais uma vez para deixar o lá 440, mi 660, ré 293, sol 196. E se precisar, você passa uma terceira vez só para ter certeza que todas as cordas estão nas frequências que elas precisam estar. E recapitulando, da corda mais aguda para a corda mais grave, nós temos mi, lá, ré e sol. Caso a sua cravelha esteja mole demais, esteja voltando facilmente, muito provavelmente pode ser, porque você apenas está girando a cravelha. Ao mesmo tempo que a gente estiver girando, a gente quer empurrar a cravelha para dentro da caixa de cravelhas. Então você vai fazer um movimento de girar a cravelha para afinar ao mesmo tempo que empurra a cravelha para dentro. Se você só girar aqui, por exemplo, na hora que eu soltar aqui, a cravelha vai voltar. Por quê? Não é só girar. Eu preciso girar ao mesmo tempo que empurro para dentro. Caso a sua cravelha esteja mole demais, esteja voltando demais, uma coisa que você pode fazer é pegar um pouquinho de breu, por exemplo, você vai ter que soltar a cravelha um pouquinho para fora, para aparecer um pouco da parte que fica em contato com a madeira. Aqui já apareceu a parte da madeira que fica em contato, que é aqui do lado. E aí o que você vai fazer? Você pode pegar um pouquinho de breu, passar no dedo ou passar no pincel, se você tiver um pincel limpo em casa, pega um pouco de pó de breu e você vai passar um pouco aqui onde a madeira tem contato com a caixa de cravelhas. Um pouco, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que você pode fazer é passar um pouquinho de água. Você molha o pincel ou molha o dedo e passa aqui um pouquinho. E quando você fizer isso, a madeira vai dar uma expandida, vai dar uma hidratada. E aí vai provavelmente segurar mais. Mas normalmente o breu resolve a maioria dos casos. Agora, se no seu caso a cravelha está presa demais, você não consegue mexer ela direito, ou ela fica dando aqueles tec, tec, tec de impacto, o que você vai fazer é passar um pouco de grafite. Então você pode ir na papelaria, pegar aqueles lápis 6B, por exemplo, aqueles de desenho, faz a mesma coisa, tira a cravelha um pouquinho para fora, passa o lápis 6B, um pouco de grafite onde tem contato com a caixa de cravelhas, põe de volta e provavelmente a sua cravelha vai estar mais lubrificada. Então, recapitulando, nós vamos afinar as cordas através das frequências, porque esse é o jeito mais seguro, mais prático, mais rápido de você afinar o violino. Cada corda tem uma frequência específica, então não tem erro. Quando você estiver apertando, tensionando a corda, lembre de sempre voltar e ir um pouquinho e apertar um pouquinho empurrando a cravelha para dentro da caixa de cravelhas. Alguns aplicativos que você vai usar tem um delay na hora de mostrar a nota que você acabou de tocar. No caso do Cifra Club, que foi o que eu mostrei, você toca, ele demora um tempo e fixa em uma única frequência. Por isso que é um dos motivos que eu gosto desse do Cifra Club. Se você for usar o do G Strings, por exemplo, o microfone dele é muito sensível. Então se você tocar o Lá e um caminhão passar lá, ele já vai mudar a frequência. Se você começar a falar, ele já vai mudar a frequência. Ele fica basicamente ligado o tempo todo. Ele não identifica se é frequência de um instrumento musical ou se é uma frequência de qualquer som próximo. Então no caso desses que são muito sensíveis, como o G Strings, que é o meu favorito para Android, na hora que você tocar, você vai olhar apenas a primeira frequência que ele está mostrando ali e não a última. Porque se você toca o Lá, por exemplo, assim, ele vai mostrar lá um número e vai provavelmente cair a frequência ou subir a frequência dependendo do ambiente que você está. Aí ele está captando outros sons, não é mais o do violino que você está tocando. Então apenas toca e olha a frequência que ele mostra imediatamente no caso desses aplicativos que tenham a captação de áudio mais sensível. Afinal, afinar o violino corretamente com cada corda nas suas devidas frequências é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Então sempre afine muito bem o violino. Aprender a afinar o violino e melhorar em afinar o violino também é questão de prática. Nas primeiras vezes que você for afinar, talvez você vai demorar longos minutos. Dez, quinze minutos. Conforme você vai afinando mais e mais vezes, você vai pegando o jeito e aí você vai conseguir afinar em um, dois minutos tranquilamente. Então também é questão de prática. Afinal, o violino bem é muito importante para o seu desenvolvimento no violino, assim como ter acesso a um bom passo a passo para você poder aprender. Por isso eu deixei aqui disponível para você no primeiro link da descrição todo o passo a passo para você aprender violino do zero aí na sua casa. Toca aqui agora e garante a sua vaga enquanto esse link ainda está disponível aqui embaixo. E se você, assim como eu, é um apaixonado pelo violino e quer aprender mais sobre esse instrumento, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!